Os peitos de roubo se dão mal. Um deles foi pego por pessoas que flagraram o assalto. Deixa eu conversar aqui com o Tiago Silva. Ô Tiago Silva, o povo fazendo justiça com as próprias mãos ou simplesmente segurando pra que o cara não fique impune? É o povo que não aguenta mais, né, Paulo Gomes? Eu tô aqui na rua Nunes Machado, aqui com a Brasília e Tiberê. Vem cá, você que tá me dando tchau aqui, que tá acompanhando Cidade Alerta Pará. Você mora aqui na região ou não? Eu moro no Parolim. Parolim. É perigoso aqui? Aqui não. Não? Não, é que eu saiba não, eu não ando muito. Você nunca teve problema aqui? Aqui não. Como é que é teu nome? Arielle. Obrigado, Arielle. Um beijo pra você, obrigada. A Arielle que tá passando aqui agora. Ô Paulo, mas é hoje uma idosa de 66 anos, ela tava passando nesse ponto aqui, quando ela foi abordada por dois assaltantes, que de forma covarde agrediram essa idosa, roubaram o celular dela e tentaram fugir. Aí as pessoas que testemunharam esse assalto, imediatamente seguraram um dos bandidos. Um foi detido, o outro, ó, deu linha na pipa. Ele conseguiu escapar e está sendo procurado pela polícia. O delegado Marcelo Magalhães, da Delegacia de Furtos e Roubos aqui da capital, foi quem recebeu o preso. Ele deu mais detalhes aqui ao Cidade Alerta Paraná. Vamos acompanhar. Ele vai responder pelo roubo. Aqui entrevista rapidamente com outras pessoas na rua. Algumas pessoas já o identificaram como autor de outros roubos nessa mesma região, nessa mesma rua. Então, tudo isso será levado ao juízo. A gente pedirá, certamente, a prisão preventiva desse indivíduo. E há câmeras que indicam a participação dele nesse roubo. Há testemunhas no local que indicam a participação nesse roubo. Que, inclusive, felizmente, a vítima está consciente, mas poderia ter tido um desfecho pior, na medida em que ela teve vários ferimentos ali na região do rosto e da cabeça. Uma idosa, então, Paulo, que de forma covarde, foi obrigada a entregar o telefone celular para os criminosos, mas a população viu, as pessoas que passavam aqui viram a possibilidade de segurar o assaltante. Ele foi detido. Uma testemunha, inclusive, conversou com a gente, falou como é que foi que tudo aconteceu. Ele acabou empurrando a senhora até o meio da rua, onde a gente está. Ele prensou a senhora com as duas pernas no chão e esmurrava a cabeça dela e as costas. E ele tentava, a todo custo, pegar o celular que estava na mão dela e ela se protegia colocando o celular embaixo do corpo e aí ele esmurrava mais ainda. E ela gritava muito. A polícia agora, Paulo, procura pelo segundo assaltante. Criminosos que atacam principalmente idosos, pessoas mais frágeis, que não têm aquela mobilidade e além de roubar, as vítimas eram agredidas por essa dupla. Paulo.